Sobe! Posso saber qual é a piada, senhor Guilherme? Nada não, professora. Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas essa duplinha aí não vai funcionar mais um ano não, viu? Fábio, por favor, senta nessa carteira atrás do Léo. Ah, não, professora. Ah, sim, Fábio. Professora, você tá ligada que não dá pra ficar sentada atrás do Léo? Perde esse tec-tec infernal o dia inteiro. Você é muito trouxa, né, seu idiota? Fica na sua aí, ô bengalo-humana. Nossa, Fábio, como você é escroto? É, eu vou te mostrar o que é escroto mais tarde. Cala a boca, idiota. O que é isso, gente? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Professora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não fala nada sozinho. Chega, Fábio. Na diretoria você não vai precisar fazer favor pra ninguém. Pega as suas coisas. Léo, Léo, você tá bem? Sai. E aí, Leonardo? Namorado novo? Ô, o ataque tá te fazendo bem, rapaz. Tá ficando macho. A gente vai em outras misturas de casa. Olha só, o namoro tá firme mesmo, hein, Leonardo? Desfudeu o time. Vamos lá.